Chega em Marte as figurinhas da Copa América, mas não chega aqui em Rio. Bom, todo mundo mostrando que chegou nas bancas as figurinhas da Copa América. Aqui pra mim ainda não chegou, não sei que dia, espero essa semana. Embora eu tenha comprado aquele box lá que vem o numerado dourado. Vou ter que esperar chegar ele na verdade, mas pretendo comprar uns pacotinhos aí pra mostrar pra vocês. Mas, meu amigo Paulinho, lá de Amparo, acho o Amparo daqui de São Paulo, me mandou uma cartinha aqui, ó. Uma cartinha que a gente vai abrir com algumas figurinhas. Então já vão conhecer algumas figurinhas do Copa América 2024. Bora lá? Tá aqui em mãos, rapaziada. Só tirei o endereço aqui, mas vamos abrir juntos, ó. Tá aqui muito bem. Vai lá, do Paulinho, é todo cuidadoso. Valeu, Paulinho. O Paulinho aqui me chamou e falou, Léo, vou mandar umas figurinhas pra você fazer vídeo aí, que eu sei que você não tem ainda. Falei, cara, você é fera demais. Paulinho é muito gente boa, cara. Gente boa demais. Tá trocando ideia com ele. Tá no caminho certo aí, dentro do colecionismo. É o tipo de pessoa que a gente sempre quer ter do lado. Bom, vamos lá, ó. Ó como que é o fundo. Copa América 2024. Vocês já viram, né? A Alvício já soltou todas as figurinhas lá no canal dele. Mas assiste o meu aqui. Depois você vai lá assistir o vídeo no canal dele, se eu conseguir abrir aqui, né? Você é louco. Tô devagar. Acabei de acordar, né, rapaziada? Acabei de acordar. Então tô meio devagar mesmo. Eu vi as figurinhas apenas nas fotos que soltaram por aí, né? Inclusive as que eu tinha mostrado das Legends, cara, que vai ser top demais. Vamos lá, vamos ver, ó. Usa. Veio dos Estados Unidos. Do Uruguai. Uruguai, se vê um número alto do Uruguai aqui. Ó, um número alto do Uruguai. Deve ser o Cavani esse daqui, hein? Cavani ou Soares. Nem sei se os caras estão no Uruguai, ó. Veio quase a seleção completa do Uruguai aqui, cara. Caramba, Trindad, Tobago. Lembrando que tem quatro seleções, né? Peru, não veio nenhuma do Brasil. Parece que eu vi o Guerreiro aqui. Ah, é ele mesmo, ó. Paolo Guerreiro, rapaz. Isso, ó. Tá com uma cara de bandindinho, não tá, rapaz? Tá. Ó, bonitas figurinhas, hein? Confesso. Tá bem bonita. No fundo, tem a marca ali do Estados Unidos 2024, né? Do slogan. Só que na cor do país. Vamos ver se acompanha as outras também. Ó, Trindad, Tobago. Que tem várias pessoas que a gente conhece aqui, né? Tipo o Phillips. O Phillips, que joga ali naquele time ali, que joga em 11 lá. O Garcia, que também joga futebol. É, tem o Sean, que... O Sean joga também futebol junto com o Garcia, mas é em outro time, eu acho. O Mori. O Mori, aí Mori. Então, todos de Trindad, Tobago. Também acompanha, ó. O vermelho, que é as cores predominantes. E aqui, Uruguai. A maioria do Uruguai aqui, ó. Tem os Estados Unidos, que também predomina aí o azul. E o resto é tudo Uruguai, cara. Tá praticamente completo o Uruguai. Vamos ver aqui. Vou separar rapidinho. Acelera aí. Olha, tem do número 3 até o 21. Não lembro quantas figurinhas são de cada seleção. Não tô lembrado agora. Mas deve ter... Faltou a 1 e a 2, que deve ser o perfilado. E deve ser o escudo, né? Provavelmente. Darwin Núñez. Ficou bem bacana, cara. De verdade. Pelistri, Araújo. Olha o Arrascaeta, tá? De nevoa aqui, né? Vecino, Nandes. Dela Cruz, joga nada. Bem, tá curva. Ó, o verde, esse também não joga nada, né? O Dela Cruz, que tava vindo pra quem mesmo? Tava vindo pra um time aqui do Brasil. Veio, eu nem lembro, cara. Não tô ligado. Cara, a era do Godin, Suárez, Cavani e o Musleira. Já era, né? Novas figurinhas e novos jogadores. Nova era do Uruguai. É, rapaziada. O Uruguai praticamente completo, ó. Meu albinho aí. Tomara que seja difícil essas figurinhas do Uruguai. Curti, hein? Curti bastante, pessoalmente, as figurinhas. Qualidade boa. Layout dela muito limpo, muito claro. Ficou bem bacana. Bordinha branca, que a gente tá tradicional, que a gente tá acostumado, né? Curti demais mesmo. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Essas figurinhas do Copa América costumam sempre ser maiores do que as comuns. Ó, peguei uma que tava perto aqui, ó. Essa daqui da Copa de 14, ó. Vou mostrar aqui de fundo. Olha só. Ela é maior, ó. Tá? Essa daqui tem 5 por 65, mais ou menos, né? E essa daqui deve ser uns 55 por 70, alguma coisa do tipo assim. Mas curti pra caramba. Muito mesmo. Agora só falta chegar o meu, né? Meu capa dura, minhas figurinhas, meus pacotinhos pra gente abrir e se divertir. Se chegar aqui na cidade, vou comprar alguns pacotinhos pra gente já começar a abrir os pacotinhos. É a coleção do ano da Panini, né? Com certeza. É a coleção do ano. Copa América 2024. E eu quero saber de vocês, né? O que acharam aí do layout da figurinha? Tá da hora mesmo? Deixa nos comentários aí o que você achou dessas figurinhas. E tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Fiquem em paz. E até o próximo vídeo. Fui! Clique na bolinha, se inscreva no canal e continue assistindo aos nossos vídeos.